Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, Sem Limites E galera, vamos falar aí sobre um rumor aí, né, forte, sei, que já tem gente que ainda desdenha, né, dos rumores quando vem desse pessoal Mas eu passei a dar mais credibilidade, porque os caras são feras, irmão, eles acertam, podem acertar, digamos, meio que por tabela Tipo, ah, um grande jogo, não foi o Forza, mas foi o Indiana Jones, então o cara não errou 100%, né E teve insider que acertou dizendo que era o Indiana Jones Mas enfim, o Jeff Grubb, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do cara, tá Afirma que o novo State of Play será realizado em setembro E ainda também afirma que o PS5 Pro será lançado este ano Aí eu já fico, porra, porra, PS5 Pro, cara, PS5 Pro não, cara Meu Deus, aí eu já, respira fundo, manter a calma Quem tá acompanha sabe que eu não curto videogames de meia geração Eu acho que isso é uma falta de respeito completo com o consumidor, tá Não vem com esse papo, ah, não, compra quem quer, opção, opção, caralho Isso aí é falta de respeito e acabou, irmão Não tem outra explicação pra isso, tá Mas vamos lá A Sony ainda não revelou seus projetos futuros Tendo apenas Death Stranding 2 como jogo anunciado pra 2025 Assim, de grande jogo, no caso, né No entanto, parece que um novo evento da empresa pode estar a caminho com novidades A informação veio através do jornalista Insider Jeff Grubb De acordo com ele, a Sony realizará um evento no final de setembro O qual o Insider enfatiza que será um State of Play, não Showcase Cara, deixa eu comentar essa parte aqui Porque isso me irrita na Sony, né Se for um State of Play Tá, vai ter aquele negócio melhor do que nada Mas fica aquele gosto de que, olha Vai vir com aquela famosa frase, né Já que se for confirmado, vai vir assim Não espere muita coisa É apenas um State of Play Mais uma desculpinha esfarrapada pra fazer um evento porco e imundo Se for assim, não faz Mas faça ficar sem Porque, ah, não, é melhor do que nada, Franklin Não, eu prefiro não ter nada Eu prefiro não ver o evento e passar vergonha Tá Porque eu teria vergonha, como consumidor de Playstation Olhar um evento e não ter nada de grande pra anunciar VR, jogo indie E talvez Forçando muito dois AAAs Sempre tem um Um sempre tem Que eles deixam pro final E às vezes, raramente, quando tem uma parceria com a Capcom Ou, sei lá, com uma outra empresa Dois Tá, então Se for pra sim, nem mostra Não faz Eu vou ficar mais irritado Eu prefiro ficar irritado sem Que aí, ah, não tem evento Tem que ficar irritado com alguma coisa que vai aparecer Só tô irritado porque não tem evento Aí os caras mostram o evento Ah, legal, tem evento Chega lá E não mostra nada de novo Bom É difícil Mas vamos lá Com vários rumores sobre um possível PS5 Pro É provável que tenhamos a revelação dele durante o evento De acordo com o Jeff O console aprimorado da Sony será lançado ainda em 2024 Abre aspas aqui Da última vez que eu vi o PS5 Pro Ainda está saindo esse ano É mais recentemente o que eu vi E provavelmente haverá um State of Play Um Sony Playstation State of Play Não um Showcase É enfatizado aqui, né Um State of Play No final Até o final de setembro Quando questionado sobre as chances do PS5 Pro aparecer nesse evento de setembro O Jeff afirma que não sabe, mas comenta Onde mais ele apareceria Faz sentido Mas tá Quanto aos jogos que podemos ver no State of Play Ainda não há informações Além desse possível State of Play A Sony também já marcou presença na Tokyo Game Show 2024 A qual será realizada entre 26 e 29 de setembro E promete trazer novidades de Death Stranding 2 Mas aí, você vê, Repeteco Novidades Pra que eu quero novidades de Death Stranding 2? Deixa Death Stranding 2 pra lá Traz coisa nova É isso que a gente Critica em certas empresas Como Sony E outras empresas Que ficam repetindo A Square Enix Pô Ela mostra Final Fantasy No evento dela Mostra Final Fantasy Em Tokyo Game Show Mostra Final Fantasy No evento da Sony Cara, ele fala assim Meu Deus, eu não preciso jogar Final Fantasy Eu tô vendo Final Fantasy inteiro Através de eventos Isso que tá irritando também na Sony A gente vê claramente Que ela não tem nada pra mostrar E fica repetindo Death Stranding Em todos os eventos Ela não foi lá pra China Mostrar jogos de 2021 Pra quê? 2021 Eu não sei se era o Returnal Ou o Hattin Clank Eu não lembro Eu acho que foi o Hattin Clank Cara Pra quê? Pra quê, velho? Ah, mas pode ser novidade na China Dane-se Eu não tô nem aí Se é novidade lá Tem que mostrar bagulho novo Entendeu? A gente tá cansado Das mesmas figurinhas carimbadas Cara Eu já fico irritado Porque se for pro evento Pra vir pra mostrar o que a gente já viu De novo Não faz Eu vou descascar você aqui Pô, não faz sentido Quanto ao PS5 Pro Vamos lá Vamos falar do PS5 Pro Meu Deus do céu Cara, sério que vocês se sentem confortáveis Da empresa chegar e falar assim Olha, vocês ficaram 4 anos Não jogando quase nada De nova geração Digo de nova geração Isso também eu posso acrescentar Tendo Xbox Ah, mas você tá maluco Eu gostei de tal jogo Ah, o problema é seu Se você gostou de tal jogo XY A geração tá uma merda A geração tá uma merda Um lixo As empresas quase não tão mostrando Nada de tão impactante Que justifique O videogame O videogame é bom É assim, tipo Tecnicamente falando aqui Menu e tal É rápido Muito bom Controle sensacional Mas a geração no geral Tá uma merda Então assim Vai fazer Aí você vai Beleza Você não deu quase nada de jogo Pra sua plataforma Tá Somente de De Playstation 5 no caso E vai anunciar um PS5 Pro Pra quê? Ah, porque Pra fazer marketing Com GTA 6 A Sony é incrível Nesse ponto E blá 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 Vai ter pessoal Defendendo Ó Ó Cara Eu Não sou de acordo Isso é uma falta de respeito Total Total Aí vai cair Naquele mesmo problema Que a Microsoft Tá acontecendo com ela O que que tá acontecendo Com a Microsoft? Eu preciso lembrar você Vamos lá Os devs focam mais Em qual videogame? Mesmo aquele Que vendeu menos No Xbox Série X Série S Eles são obrigados A fazer o port Pra aquele negócio De De palidade De ter Ah, tem que ter E nem aconteceu No Baldur's Gate 3 Mas beleza Exceção Exceção Do exceção Do exceção É uma regra Mas tudo Que tem que ter Em um Tem que ter No outro E aí O pobre Coitado No Série S Sofre as consequências Né Os caras Não querem desenvolver Pra um videogame fraco Mesmo ele tendo Uma base maior Taca o foda-se Bota o port De qualquer jeito Bota o jogo De qualquer jeito E vai Só isso Que os caras Sabem fazer E vai acontecer A mesma coisa Com o Playstation 5 Quando lançar o PS5 Pro Ainda mais que a chance De ele vender É grande Porque é Playstation No nome O que vai acontecer Quem tá no FET Ó Ó Ó Ó Bem forte Quem tá no FET Por quê? As empresas vão olhar Vão falar assim Cara, quero tirar O potencial máximo Do aparelho Esse daqui Tá atrapalhando Vai fazer focado No PS5 Pro E quando fizer ali Tentar fazer ele rodar Direitinho no PS5 Base Slim FET Que seja Dane-se Vai rodar De qualquer jeito Se os jogos Já não rodam Lá essas coisas Vai rodar Pior ainda Pra justificar A compra Do seu Playstation 5 Pro Você entendeu? Entendeu por onde vai? Cara, tem versão Eu falo pela experiência Do R4 Remake Eu joguei As duas versões No Playstation 5 Eu não joguei lá No PS4 Joguei no PS5 Cara, a versão Do PS4 Ela não é feia Mas eu sinto Que ela poderia Tá mil vezes melhor Por ter jogado Outros jogos Ali na época Que não existia Play 5 Era só Play 4 E os jogos Por Resident Evil 2 Cara, é sensacional Não tem problema de textura De você chegar na porta E tá tudo em passado No R4 Eu chegava em parte Que a textura Carregava depois de uns 3, 4 Até 5 segundos Na minha cara O que que é isso? Otimização merda Mesmo ele Rodando no HD Normal Sem SSD Cara, nos outros jogos Da geração passada Que não existia PS5 Rodava tranquilo Com gráfico Tão ou mais bonito Que o Remake E R4 Aí pra justificar A compra do PS5 A versão do PS4 É toda cagada Toda cagada E isso vai acontecer A mesma coisa Se lançar o PS5 Pro As versões do PS5 Vão começar A ficar toda cagada Do base Mesmo com SSD Incrível Você quer apostar? Imagina lançar O PS5 Pro GTA 6 Do PS5 Verso PS5 Pro Você vai chegar Pra entrar num prédio Numa casa Do GTA 6 Vai estar carregando Textura no meio Da tua cara No PS5 base Mas o do Pro Vai estar lindo E aquela super velocidade Da SSD Também não vai fazer diferença Ah não Agora tem que comprar Aparelho mais forte Cara Enfim É a minha opinião É o meu desabafo Aí um pouco né Vou deixar o link Na descrição Comenta embaixo No vídeo O que você acha Disso aí Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis